Fala galerinha do canal AirsoftGaf, mais um dia de vídeo, eu sou o Rocha, hoje eu trouxe o Bebê, quem não conhece o Bebê, galera, segue o Bebê lá no Instagram, o Bebê é nosso amigo da equipe aí, vai estar aí embaixo na descrição do meu Instagram. E Bebê, hoje você tomou o lugar do Felipinho, né? Felipinho ficou com preguiça, né? De fazer vídeo, não veio. Não quer nada, não gosta. Obrigado de fazer. Galera, o que a gente trouxe hoje pro canal aí, pro pessoal aí do canal? Vamos já agora trazer um unboxing da nossa patrocinadora Brinite, lanternas de alta qualidade. E olha, já tô ansioso aqui. Hoje eu convidei ele pra abrir essa caixa junto comigo, trouxemos aqui pro canal dois modelos de lanterna, trouxemos um modelo maior que é o PT18 Octa Keep. E também trouxemos agora, que tá aqui dentro dessa unboxing que a gente vai abrir, o lançamento da Brinite. Vamos lá abrir? Mas, mas antes de tudo, hoje, hoje, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, tomou meu lugar, que eu tomei o lugar do gordinho, que o gordinho tomou o lugar dos outros. Aquele é o Charles, o Kiko disse que eu tô no formido da disco, o seu mas nunca disse que eu vou compartilhando pra ver, tá? Bora lá abrir a caixa, né? Bora ver o que tu veio aqui. Primeira vez que você veio abrir um produtinho. É, é, é. Primeira vez que eu apareço no canal, não é? Também, também. Tá sempre atrás da tela, né? Ou da tela, ou do Instagram compartilhando. Bora lá, satinho, fora. Mostra aqui pra galera. Aqui normalmente tá em japonês, mas tá em japonês. Em japonês, não é nem chinês. Tá em chinês, mas tá mandando aqui. Bora lá. Não mexe, quando eu tô abrindo a caixa, eu abro a caixa. Tem que te ensinar toda vez mesmo. Vai lá em casa pra abrir as caixas dele, que ele não tem medo de se cortar. Não pode mexer, quando eu tô abrindo a caixa, eu tô abrindo a caixa. E tem outra caixa dentro dessa caixa. E quando eu abri, é outra caixa dentro da caixa. Pode ser pegadinha do malandro, ela vai subir. Vamos ver se tem um tijolê dentro. E também tem outra caixa dentro da caixa. Não disse? É um biscoitinho da sorte. Quem sabe, né? Isso aí. Ai, um cartão postal. É. Olha. O chaveiro. Quando a gente já for fazer o nosso aniversário da equipe, já temos aí pra abrir. Top. Meu, meu. Lê lá, lê lá, lê lá. O meu, o meu tradutor aqui do lado. Tá tudo em inglês. Desejo a você, no futuro, sucesso. Ai, o vídeo tá me ensinando, tá me ajudando aqui. Tá escrito. Querido Gabriel, desejamos a você imenso sucesso no futuro. Boa sorte, uma boa vida e bons drinks. Tá aí o abridorzinho pra gente aí tomar e loura. Obrigado, Kit, né? Obrigado, Kit e Brynayt, too. Vamos lá. Muito bom. Você ganhou um desse? Não ganhei isso aqui. Não ganhei o saquinho, não ganhei o saquinho. Mas ela me enviou um texto maior que esse, até. Ah, não sei. Obrigado, Kit. Vamos lá. Galera, esse aqui é a case da lanterna. Tanto esse modelo que veio aqui, quanto esse modelo, ele tem suas cases, né? Pra carregar nos seus cinturões. Veio pra mim o suporte pra colocar o monte, pra colocar a lanterna na arma. Deixa eu tirar aqui o saco pra vocês verem. Aqui já vão colocar ela. É bacana, é bacana. De metal, com boa qualidade. Vem aqui um... É um sling suporte. Um sling, né? Para corde. Para lanterna também. Tá aqui o cabo de carregamento da lanterna. Ah, e outra. Esse cabo aqui, e nesta versão da lanterna, tem uma cena especial. Esse modelo, que é o anterior, que é o modelo até maior, é carregado por USB. Então, ele tem mesmo uma entrada conector. Esse daqui, eu já vou dizer como é que bota pra carregar. Passar. Tá aqui a minha P18. Também tem uma. Mas a minha é mais bonita. É, tá nova, não tá arriscada ainda. A minha tá nova. É o modelo mais curto dela. Uma potência enorme pra lanterna, que é, né? Uma lanterna desse tamanho. Encontramos, normalmente, as lanternas com 500 lumes. Já encontrei até com 800 lumes de outras marcas. Mas essa lanterna, nesse tamanho, em relação a essa, que faz 2.000 lumes, esta faz 1.600 lumes. É mesmo uma rajada. A gente vai mostrar pra vocês aqui. A gente vai apagar as luzes do estúdio todo, pra poder mostrar a lanterna pra vocês, a iluminação que ela faz. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar só alguns detalhes já agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o carregamento da BT28, né? Que é diferente da P18, o carregamento. Um ponto muito positivo das lanternas da Brunite, elas já vêm de fábrica com baterias recarregáveis. Então, no caso, a gente põe pra carregar antes do jogo e já vem com a bateria da binária. Já vou abrir e vou mostrar pra vocês. Mas vou mostrar pra vocês a forma de carregamento que é por esse cabo. Uma coisa muito interessante que a gente fizeram é que isso aqui é lima, né? Você coloca aqui, vem certinho. Diferente desse. Diferente do modelo que é USB. Exatamente. É por USB, mas é USB de encaixe. Vou mostrar pra vocês. Muito fácil o carregamento. E você consegue ver, em relação à carga dela, é por esse LED que aparece do outro lado, que está em vermelho, quer dizer que está com baixa carga, vai passar a laranja em média carga e verde em carga total. E quando ela já está mesmo a acabar, ela fica piscando vermelho. A bateria dela. Ela tem uma bateria que já não tá, né? Só. Puxou. E você tem aquele anel, né? Você pode colocar ela na... 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 No quarto ou outro. Tipo, inclusive, se quiser utilizar a tela na pistola, né? Você tem esse anel com baixa de foto. Vou ligar pra vocês verem a potência e a sua perna. Olha isso. Veja com a luz no escudo. Ainda faz mais luz no escudo. É. Boa. Ela vai aumentando gradualmente, né? Ela tem o seu intensificador no mesmo lugar onde aparece o LED, em relação à que está carregando. E faz esse intensificador pra caso você não queira usar uma luz muito forte. No caso de jogar musica e software não dar uma rajada muito forte no seu oponente, poder ter baixos lumes, pronto, pra não danificar a visão da pessoa. Vamos desligar a luz aqui do estúdio. Sim, sim. É isso aí, galera. Estamos no escuro, né? Todas as luzes do estúdio apagadas. Então, bora acender a nossa... Peraí que eu vou fechar aqui o olho. Peraí 28, né? Vou fechar meu olho aqui pra não correr riscos. Olha isso. Olha que potência. Vou colocar ela... A mais baixa, né? É o segundo estágio, terceiro, e o mais quatro pontos. É isso. Pra fazer os trocos dessa é muito simples. Basta você clicar a primeira e a segunda, continuar pressionando e clicar. Que você já consegue livrar a mão e ela continuar a fazer. Isso pro jogo... Isso aqui faz uma grande diferença. Faz, faz. A terninha é mesmo top. É muito top. Pra ligar as duas... Com uma grande qualidade. A minha, por um acaso, já foi ao chão e resistiu muito bem o impacto. Sim, e elas são resistentes a água. Sim, também. Um ponto muito importante pra essas lanternas aqui, que é bom ser citado, né? Sim. É até utilizada pelas forças, bombeiros e policiais, é utilizada esta lanterna na China. Em alguns esquadrões. Eu já nem vou ligar a luz do estúdio, porque essa luz já tá ótima aqui. Já tá bom pra finalizar o vídeo. Pra finalizar o vídeo. O kit pode já mandar algumas lanternas a mais pra gente fazer aqui um grande estúdio. Se uma já tá fazendo, imagina a outra, né? Então, para lá, pra finalizar esse vídeo, então, joga pra cá, então. espero que vocês tenham gostado do vídeo. que ela é uma galera muito simpática. Claro, vai ter que falar em inglês. Ela é lá da China. Fala mesmo em inglês. Mas ela dá todo o apoio possível. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Vocês viram que a potência rajada que essas lanternas mandam... Não é brincadeira. Não é, não. Então, espero vocês no próximo vídeo. E até o próximo sábado. Tamo junto.